Esta canção é de um negro Que partiu pra voltar Negro morreu na senzala Banzubro negro chegou Senhor mandou prender negro Quando o sol esquentou Sol quente em cima do negro Cansado o negro tombou Senhor de engenho é malvado Contrário a Cristo Senhor Cristo Senhor nos dá paz Senhor de engenho pagou Esta canção é de um negro Que partiu pra voltar É hora de preto velho Neste terreiro baixar Úh... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Voar a cantar, no mar a pesca de arrastão Marimbás e saltão Amigo Tom, aqui é o teu lugar Se alguém de novo te chamar pra lá Alegue o fim de uma canção Um medo de avião e nunca partas mais Ainda tenho azulão Voar a cantar, no mar a pesca de arrastão Marimbás e saltão Amigo Tom, aqui é o teu lugar Se alguém de novo te chamar pra lá Porque se depender de nós Ou de uma oração Você não volta mais Amigo Tom, aqui é o teu lugar Eu vou cobrir meu barracão de zinco Vou esconder meu coração Dessa mulher Vou descer o morro a fé No peito eu vou cantar Meio samba Exigir dessa mulher Respeito Respeito tenho ainda Quem me quer Cai a tarde na cidade Maravilhosa Meia volta eu vou chegar Pode crer Vem a noite na cidade Vem a noite na cidade Maravilhosa Um sorriso Uma resposta Um novo amor Pra refrescar Eu vou cobrir meu barracão De zinco Vou esconder meu coração Vou esconder meu coração Dessa mulher Vou descer o morro a fé No peito eu vou cantar Meio samba Exigir dessa mulher Exigir dessa mulher Respeito tenho ainda Quem me quer Cai a tarde na cidade Maravilhosa Meia volta eu vou chegar Pode crer Vem a noite na cidade Maravilhosa Maravilhosa Um sorriso Uma resposta Um novo amor Pra refrescar Um sorriso Uma resposta Um novo amor Pra refrescar Um sorriso Uma resposta Um novo amor Pra refrescar Tchau, tchau. 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 Ela sabe o que ela quer Eu não quero discussão Ela sabe o que ela quer de mim De mim, de mim Ela sabe o que ela quer Quando ela sobe no salto Desce do morro do asfalto Eu deixo o samba no ar Na madrugada me enrola Cantarolando cartola Na mesa de um outro bar Saiu do tempo, saiu Caiu do meu samba, caiu Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Eu não quero discussão Ela sabe o que ela quer de mim De mim, de mim Ela sabe o que ela quer Quando ela dança no espaço Meu corpo pede o que ela quer Cansaço, meu lábio treme em sorriso Cansaço Quando ela troca de passo Meu peito perde o compasso Meus olhos sabem onde ir Compasso Quando ela diz que me disse Quando ela finge ser minha Quase me deixo levar Quando ela quer mais um trago Quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Saí Do tempo, saí Caí Do meu samba, caí Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer 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 Sem esperar Madrugada chegou Eu vou sorrir Eu vou sorrir Eu vou cantar Sonhar em outras línguas Dançar Pode viver Pode viver Deixar cair Um dia vem de novo o amor Corre lá fora Brilha no sol Ferve na areia Ferve na areia Futebol Samba de roda Mesa de bar Você Você Tão longe Outro lugar Sem Esperar Mesa de bar Madrugada chegou Eu vou sorrir Eu vou cantar Sonhar em outras línguas Dançar Mesa de bar Pode viver Pode viver Pode viver Deixar cair Deixar cair Deixar cair Deixar cair Um dia vem de novo o amor Corre lá fora Corre lá fora Brilha no sol Ferve na areia O futebol Samba de roda Mesa de bar Mesa de bar Você Tão longe Outro lugar Corre lá fora Corre lá fora Brilha no sol Brilha no sol Ferve na areia O futebol Samba de roda Mesa de bar Mesa de bar Você Tão longe Outro lugar Sem Esperar Amanhece Preciso ir Meu caminho É sem voltas Sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Cantador Cantador Só sei cantar Cantador Cantador Pra espantar Pra espantar a morte Pra todos Pra todos ouvirem Cantador 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 E pro mundo Pra espantar Pra espantar a morte Pra todos Pra espantar a morte Pra espantar a morte Cantador 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 Dentro da tela, na vela, no vento sul Vi a cidade, o mistério na luz do cais O pé na beira, na água, que sorte era minha Tanta saudade, esse tempo não volta mais Flores na varanda, bicho no quintal O sabor de planta no ar Plena areia quente, roupa no varal Só bem cedo te ouvir cantar Dentro da pele, na seda do céu azul Lembra a vontade, segredo que o sonho traz O pé descalço na grama, que sorte era tua Na mesma idade, tão sério quanto teu pai Flores na varanda, bicho no quintal O sabor de planta no ar Plena areia quente, roupa no varal Só bem cedo te ouvir cantar Sei que um dia tarde a vida vai se pôr De novo em teu sorriso Me sentindo tudo mais perto De onde estou Me viajar 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 Nada é melhor Nada é tão bom assim Domingo de sol, posto nove Teus braços ao meu redor Quem me vê sorrir Sabe da razão Domingo de sol, posto nove Teus braços ao meu redor Meio dia O sol doura pele Mesmo no mar Mais um dia O gosto do sal Te espero no mar Nada é melhor Nada é tão bom assim Domingo de sol, posto nove Teus braços ao meu redor Quem me vê sorrir Sabe da razão Domingo de sol, posto nove Teus braços ao meu redor Meio dia O sol doura pele Mesmo no mar Mais um dia O gosto do sal Te espero no mar Meio dia Meio dia O sol doura pele O sol doura pele Mesmo no mar Mais um dia O gosto do sal Te espero no mar Meio dia O sol doura pele Mesmo no mar Mesmo no mar O sol doura pele Ou mais um dia O gosto do sal Te espero no mar O sol doura pele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mariana vai, Juliana vem, Pedro se destraia, Ana sem ninguém. E Holanda faz, Carolina vem, Luciano mais, Vera não convém. Tchau, tchau. 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 Onde anda o meu amor, sambando Volta pra mim, meu bem, volta eu peço por favor Quero sambar também, mas só sambo com você Onde anda o meu amor, sambando Onde anda o meu amor, sambando Sambando, 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 sambando Sambando Sambando, 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 sambando Sambando Sambando, sambando Sambando, sambando Sambando, sambando 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 Mas o que é que me faz Esquecer o meu medo de amanhã bate mais E não já vem Neste candomblé Todos que têm fé Poxa lá vem Vem baixar também Tantos filhos têm Iemanjá é A deusa do mar Oxalá é Deus da criação É meu irmão É, é meu irmão A tabacos tocam pra saudá-los E a luz de rodas chamam o amor Com danças de guerra pedem a Ogum Cantos de beleza soam ao chão Soam ao chão pra xangô tem Tem a mala pra naná tem Tem a casca É meu irmão É meu irmão É meu irmão É, é meu irmão É, é meu irmão É, é meu irmão É, é, é meu irmão É, é meu irmão É, é meu irmão É, é meu irmão E a manja vem Neste candomblé Todos que têm fé Oxalá vem, vem mais fácil também, tantos filhos tem Vem mais já é, a deusa do mar, Oxalá é, deus da criação Pra Xangô tem, tem Yamalá, pra Naná tem, tem uma casal É meu irmão, é meu irmão É meu irmão Imanjá vem, mexe candomblé, todos que tem fé Oxalá vem, vem mais fácil também, tantos filhos tem Imanjá é, a deusa do mar, Oxalá é, deus da criação É meu irmão, é meu irmão, é, é meu irmão A tabacos tocam pra saudá-los, e a oz me rodam, chamam o monlu Com danças de guerra pedem a Ogum, cantos de beleza soam ao chão Sou o chão pra Xangô tem, tem Yamalá, pra Naná tem, tem uma casal É meu irmão, é meu irmão 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 É meu irmão, é meu irmão, é meu irmão É meu irmão, é meu irmão É meu irmão, é meu irmão, é meu irmão É meu irmão, é meu irmão, é meu irmão É meu irmão, é meu irmão, é meu irmão É meu irmão, é meu irmão, é meu irmão Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio não Se não tem água, eu furo um poço, se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa Pois deixa andar, deixa andar Fale de mim quem quiser falar, que eu não pago aluguel Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu Deixa andar, deixa andar Fale de mim quem quiser falar, que eu não pago aluguel Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Daqui do morro eu não saio não 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 Bom, bom Eu vim, eu vim da Bahia Eu vim, eu vim da Bahia Eu vim, eu vim, eu vim da Bahia Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim da Bahia Eu vim, eu vim, eu vim da Bahia 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 Eu vim da Bahia Eu vim, eu vim da Bahia Eu vim, eu vim da Bahia 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 Música Bem melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor Música Meu desespero ninguém vê Sou diplomado em matéria de sofrer Meu desespero ninguém vê Sou diplomado em matéria de sofrer Falso alegria, sorriso de fingimento Alguém tem culpa desse meu padecimento Meu desespero ninguém vê Sou diplomado em matéria de sofrer Meu desespero ninguém vê Sou diplomado em matéria de sofrer Falso alegria, sorriso de fingimento Alguém tem culpa desse meu padecimento Sofrimento e padecer Todos lamentam, mas só eu sei responder Sofrimento e padecer Todos lamentam, mas só eu sei responder Luto por um pouco de torpor Tenho o corpo quase morto Não acerto em pensar Mesmo contando Mesmo contando Sofrimento e padecer Sofrimento e padecer Sofrimento e padecer Todos lamentam, mas só eu sei responder Luto por um pouco de torpor 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 Amém. Amém. Che miracolo, vita mia, questa gioia che tu mi dai. D'improvviso impazzisco per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso mi ritrovo a sorridere a chiunque e mi vedo in ogni cosa vedo gente, ho stampato l'allegria dentro me. Vita mia, la folia mi accompagna di ventura, ma ti sono grato infinitamente. Se all'amore credo ancora è per te. D'improvviso impazzisco per seguirti con la mente. Sia di notte che di giorno io ti vedo in ogni volto della gente. Vita mia, d'improvviso mi ritrovo a sorridere a chiunque e mi vedo in ogni cosa vedo gente, ho stampato l'allegria dentro me. Vita mia, la folia mi accompagna di ventura, ma ti sono grato infinitamente. Se all'amore credo ancora è per te. 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 Moga no Brasil, vai lá Pra ver, vai lá, pra ver, vai lá Diz pra mim o que é que há? Quero ouvir você cantar Bem baixinho, sem gritar É fim de noite, teles e durão Sérgio Mendes vem de lá Lula, Newton e Oscar Elisete é uma canção demais Chega de saudade, sol e mar Mas o sonho não tem fim Olha a onda, vai por mim, vai Dossa nova é no Brasil, vai lá Pra ver, vai lá, pra ver, vai lá Vai lá, pra ver, vai lá Ah, Dindy Se soubesse o bem que te quero O mundo seria, Dindy Tudo Dindy, lindo Dindy Vai lá, pra ver, vai lá Por onde vai, você dizia Por entre as árvores, a vida inteira Oh, 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 oh Ele não viu a tua história Me faz sorrir, ele quer mais um gol Sai e anda por aqui Toca e me faz lembrar Foi você quem me ensinou O tempo é aqui Uh, 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 uh Uh, 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 uh Parará Por onde vai, você dizia Por entre as árvores, a vida inteira E a vontade de rever ficou Pode ser que ela se vá Se a saudade não passar Já é sinal Valeu Foi bom Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Hoje tuas cartas são palavras que não me dizem mais nada. Eu misturo tuas letras com receitas de jornal. Você abusou da minha paciência de quem tanto acreditava no casal. Olha aí, vai começar um novo dia e você vai me implorar para voltar. Chega de ficar contando as horas. E você vai me implorar para voltar. Não quero mais o teu carinho. Não quero mais o meu caminho. Não me incomoda, por favor. É bacana. É bacana. É bacana. Super bacana. Ela cria. Ela cria. E ela cria. É bacana. E ela cria. 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 Ele pinta, ela dança, ele pop, ela bossa É bacana, super bacana É bacana Super bacana Super bacana Super bacana Super bacana Me pergunto onde foi fim do amor Fim da vida Sai no mundo, vai viver Leva a tua inspiração Seja onde for Meu coração de cigara fugiu, sabe Deus Minha vida Teu coração me pergunta onde foi fim do amor Fim da vida Sai no mundo, vai viver Sai no mundo, vai viver Leva a tua inspiração Leva a tua inspiração Seja onde for Seja onde foi fim do amor Sai no mundo, vai viver Sai no mundo, vai viver Leva a tua inspiração Leva a tua inspiração Seja onde for 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 Chuva de verão Chuva de verão Um toque de um amor maior Um gusto de maçã Sonho teu olhar aqui Gosto de você Menina, tão linda Beijo de manhã Menina, tão linda O teu sorriso chegou E a minha vida mudou Luz da cidade melhor Bahia Dom Salvador Gosto de você Beijo de manhã Chuva de verão Rede no quintal Menina, gosto de você Gosto de você Beijo de manhã Chuva de verão Chuva de verão Chuva de verão Rede no quintal Menina Menina Porta da casa de meu pai De mal e sonho Eu fui a pé Na capital longe do mar Nos versos que ele me ensinou Deixei pra trás Deixei pra trás o meu amor No seu retrato No seu retrato Eu levo nossa cidade Na beira do açude o beijo que ela me deu voltou O gosto da terra O gosto da terra Tarde quente no polo mar Canto se Deus quiser Canto se Deus quiser Nos olhos Dos versos perdidos Meu amor Porta da casa de meu pai Porta da casa de meu pai De mal e sonho De mal e sonho Eu fui a pé Deixei pra trás o meu amor No seu retrato No seu retrato Eu levo nossa cidade Na beira do açude o beijo que ela me deu voltou O gosto da terra Tarde quente no polo mar Canto se Deus quiser Um dia eu volto por lá Canto pra não lembrar do sol Da cor dos teus olhos Dos versos perdidos Meu amor Corpo dos teus olhos Eu amo 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 Ai, ai, ai Oi, ai, ai Vivo por trás de um monte Cidade, nunca pisei Bebo no pó da fonte Resto de chuva cantei Levo no peito, na fé, minha dor Leve na foto, no mar, meu amor Velho de casa triste, carrega a sorte, meu pai Briga de dedo em riste, se alguém respeito lhe trai Levo no peito, na fé, minha dor Leve na foto, no mar, meu amor E é bonito O Vendaval E foi perdido Meu coração Vivo por trás de um monte, cidade nunca pisei Bebo no pó da fonte, resto de chuva cantei Levo no peito, na fé, minha dor Leve na foto, no mar, meu amor Velho de casa triste, carrega a sorte, meu pai Briga de dedo em riste, se alguém respeito lhe trai Levo no peito, na fé, minha dor Levo no peito, na fé, minha dor E foi perdido Meu coração Meu coração Não paguei pra ver O vale do mistério 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 Eu sou Eu sou O vale do mistério 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 A noήme O vale do mistério O vale do mistério Longe do céu e os pés no chão Eu sou mais um, eu sou um só Seremos dois na multidão Eu sou mais um, nenhum de nós Seremos dois e um milhão Eu sou mais um, eu sou um só Seremos dois na multidão Eu sou mais um, nenhum de nós Seremos dois e um milhão Nuvem sai do desenho O sol me acordou Entre a meia luz no final Teus cabelos vão brilhar Vento em mim Dá colhinho no sal Gosto bom Se nos vão tocar um sinal Para quem ouvir O céu Todo mundo vê Por aqui Um lugar divino Toco a tua mão Um olhar Abrindo a nossa casa Nossa filha Nosso chão O sol me acordou Do desenho O sol me acordou Entre a meia luz no final Teus cabelos vão brilhar Vento em mim, da colina o sal Gosto bom, sinos vão tocar um sinal Para quem ouvir o céu Todo mundo vê por aqui Um lugar divino Toco a Tua mão Um olhar abrindo a nossa casa Nossa filha, nosso chão Nossa filha, nosso chão Nossa filha, nossa filha, nossa filha Bate o corpo no ar Sempre a mesma canção Se você ligar agora Eu vou Bate o tempo no ar Sempre o mesmo refrão Se você chamar agora Eu vou Por entre as nuvens da Tua janela aberta Eu vou me jogar Pra dentro do teu coração Por entre as nuvens da Tua janela aberta Eu vou me jogar Pra dentro do teu coração Eu vou me jogar agora Eu vou me jogar agora Eu vou me jogar agora Bate o corpo no ar Bate o corpo no ar Sempre a mesma canção Se você ligar agora Eu vou Bate o tempo no ar Bate o tempo no ar Sempre o mesmo refrão Se você chamar agora Eu vou me jogar agora Eu vou Por entre as nuvens da Tua janela aberta Eu vou me jogar Pra dentro do teu coração Por entre as nuvens da Tua janela aberta Eu vou me jogar Pra dentro do teu coração Pra dentro do teu coração Pra dentro do teu coração Por entre as nuvens da Tua janela aberta Eu vou que jogar agora Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal